Oi gente, olha você que está sempre sintonizado no mundo dos famosos assim como eu provavelmente já deve ter escutado aquela expressão Uma puguinha me disse Pois bem, a gente já fica logo curioso para saber o que essa puguinha está trazendo de notícias, de bombas para esse grande colunista de celebridades Ele tem mais de 40 anos de carreira está na TV Gazeta e tem uma longa trajetória aqui no SBT Hoje a gente vai conversar com o Leão Lobo Vem com a gente nessa? Você tem que fazer uma proposta milionária Eu quero largar de escrever, então aí eu venho trabalhar na televisão Leão, primeiramente, muito obrigado por ter aceito esse papo com a gente, nossa entrevista Conheci um pouco mais sobre a sua vida, sobre alguns momentos da sua trajetória que foram marcantes aí para a nossa televisão brasileira, muito obrigado, tá? A você, querido, uma honra, um prazer estar aqui com você O seu pai e o seu irmão eram jornalistas, né? E você já foi ali no Ibalo e também se tornou um grande jornalista Que ensinamentos você traz deles, que eles te ensinaram que você pode compartilhar com a gente? Olha, meu pai era jornalista da área de política e meu irmão também Eu não queria ser jornalista, porque eu achava que jornalista era ser o que eles eram E falar de política o tempo todo e tal, aquela coisa Eu acordava ouvindo aquilo, ia dormir ouvindo aquilo Então eu não queria brincar disso Eu queria ser ator, né? Mas aí para eu poder fazer teatro eu precisava trabalhar E aí minha mãe um dia me deu um toque assim daqueles bem de mãe Olha, você precisa cuidar da sua vida, porque teatro não dá camisa para ninguém Aquelas coisas, né? E aí o meu irmão falou assim, olha, se ele quiser ter uma vaga de repórter Num jornal que eu colaboro, que é um jornal menor e tal Que é um jornal, chamava jornal do bairro E jogou assim o cartão E eu, enquanto ele continuava conversando com a minha mãe Eu fui lá, peguei o cartão, saí, defini Fui lá, fiz o teste, passei O cara falou assim, pode começar segunda-feira? E foi muito engraçado, até porque eu, quando eu cheguei lá Ele falou assim, você quer ser repórter? Ele falou, bom, cozinha então essa matéria para mim E eu disse, se eu me explicar o que é cozinhar uma matéria Aí ele falou, mas você não quer ser jornalista? Eu falei, mas eu não sei Ele falou, bom, estou te explicando Essa matéria tem 80 linhas Eu quero ela em 20, porque eu só tenho espaço para 20 linhas Mas tem que ter toda a essência dela Falei, ah, tá bom Aí fui lá, parti, entreguei ele e falou Ué, você me disse que não sabia o que era cozinhar matéria? Eu falei, não Eu fiz o que o senhor me explicou Ele falou, tá ótimo, começa segunda-feira E foi assim E aí eu tomei gosto Fui tomando gosto pela profissão Eu acho que meu pai me ensinou, na verdade, de importante Assim, meu irmão Quer dizer, além do que eu via E da responsabilidade deles Dessa coisa do trabalho Da seriedade e tal O que o meu pai me ensinou É assim, é ter a humildade De suportar o que a profissão oferece Uma vez eu tive um problema Meu pai disse assim Ué, quantas vezes eles pegaram sua matéria Mudaram sua matéria Mudaram o título E puseram sua assinatura embaixo E você vai brigar por isso? Você precisa do emprego Isso foi porque o jornalismo já estava mudando muito naquela época Nessa fase de que o repórter não era mais aquele herói Que ia lá e descobria tudo e vinha Porque às vezes você descobre tudo E quando chega na redação O patrão não quer porque... Não é porque é na linha editorial Não é porque não tem interesses dele E aí ele realmente modifica a sua matéria Ou corta a sua matéria Ou até tira a sua matéria da edição E isso me ensinou muito Essa coisa da humildade De suportar esse tipo de coisa Porque eu era muito revoltadinho Queria... Isso eu não faço Aí eu fui aprendendo com isso E quem me ensinou, na verdade, muito Eu acho que foi a própria profissão Na prática, né? É, a prática Porque eu comecei fazendo buraco de rua Aquela coisa assim como foca mesmo, né? E eu ouvi o morador Depois eu ouvi o político Sobre o buraco, aquela coisa E isso me ensinou E me aproximou muito das pessoas Me deu, acho que, esse jogo de cintura E mais, eu fazia uma outra coisa Que era muito legal Que era uma página chamada Página Augusta Naquela época não existia um shopping em São Paulo Tinha só o shopping em Guatemi Que era recém-inaugurado E aí eu ia para a Rua Augusta Onde tinha as grandes boutiques As lojas chiques de São Paulo Aquela coisa E ia entrevistar aquelas donas de boutiques Aquelas senhoras, aquelas estilistas Aqueles, né? E aprendi muito com isso também Que era um mundo muito diferente da minha realidade Eu sempre fui de classe média Mas nunca fui Aí aquela coisa mais sofisticada Aquela coisa meio francesa Meio americana Que tinha nessas lojas Essa modernidade Que estava chegando na nossa economia Acho que isso tudo me ensinou muito Então acho que foi por aí E meu pai, claro, sempre dava orientações E tive um grande editor Chamava Ernst Paul Eckhart Weber Era um alemão incrível Que foi fundamental para mim E o Raduana Sark Que é esse autor premiadíssimo Ele era o dono do jornal Mas ele editava o jornal E ele, na verdade, ele bordava o jornal Porque ele lia sua matéria E falava que estava boa, muito boa Mas acho que você pode fazer melhor E em que momento entra o jornalismo De celebridades na sua vida? Então, já nesse jornal Eles tinham pena de mim Porque eu fazia a parte mais pé no barro Vai lá buraco de rua Essa coisa Então, como eles tinham uns cantinhos Como era um jornal Na verdade, era um jornal político Por causa da ditadura Ele não podia assumir que era político Então, eles falavam jornal do bairro Você vê que tinha uma... Não era jornal de bairro Era jornal do bairro E ele pegava toda a região sudoeste de São Paulo E aí o restante do jornal, fora a minha parte Era bem político Era um comentário de grandes jornalistas políticos Eu trabalhei com feras Maria Rita Kell, Carlos Brickman Augusto Nunes Esses todos que estão aí até hoje Fazendo jornalismo político Então, o meu irmão mesmo Reinaldo Lobo Que era editorialista Na época do Jornal da Tarde Marta Góes Que escreve até hoje Então, além desse aprendizado Essa convivência com eles Eu tinha essa coisa Eles me deixavam fazer umas notinhas no cantinho Falando de cultura Então, nessa pegada Eu entrevistei Elis Regina Dersi Gonçalves Hebe Camargo Aliás, a Hebe tem uma história maravilhosa Qual conta? Mulher E ela estava chamada Eu era um ouvinte da Rádio Mulher Porque eu tinha uma voz De uma locutora que eu adorava E eu fiquei ouvinte dessa rádio A Rádio Mulher Aqui de São Paulo A família montou E aí Porque depois eu trabalhei com eles Muitos anos Mas aí a Hebe estava fazendo umas chamadas Que ia estrear nessa rádio E aí, de repente, parou a chamada Aí eu dei uma notinha no cantinho Dizendo assim Engraçado A Hebe estava avisando Que ia estrear na Rádio Mulher E, de repente, calou o bico Só isso Como eram umas coisinhas desse tamanhinho Tinha que ser uma coisa bem rápida Aí o dono do jornal Que era o irmão do Raduan O Ralf Que era o diretor-presidente do jornal E chamou na sala dele E falou Não, o que é isso? Você chamou a Hebe de galinha? Aí eu digo Falou o bico É uma expressão que se usa muito Não, mas não pega o bem Faz uma nota aí Se retratando e tal Aí eu subi assim Arrasado Falei, o dono do jornal Me chamar na sala dele Foi reclamado Nossa Eu cheguei quase chorando na redação Imagina Aí toca o telefone Aí quem era? Hebe Camargo Lá é 1974, 75 Aí a Hebe fala assim Olha, eu queria saber quem fez essa notinha Falando tal, tal Eu falei Eu falei, fui eu Como é que você chama? Não é um louco Olha Nessa hora Imagina o seu coração Nessa hora Parou, imagina Eu era fã já da Hebe A Hebe tinha namorado meu pai Quando solteiro e tal Então tinha toda uma história em volta da Hebe Na minha casa e tal Então eu fiquei em pânico Aí ela falou Olha, eu queria agradecer Porque graças a essa notinha Eu resolvi Eu ia embora do Brasil Eu ia acompanhar meu marido Lélio Para morar na Europa Ia largar tudo aqui E inclusive cancelei a estreia com a rádio Mulher Mas aí a sua nota me tocou tão fundo no coração Que eu percebi que eu sou uma brasileira Que eu tenho que ficar aqui Que eu sou uma artista E que eu não tinha que ir embora E viver a vida do meu marido Tenho que viver a minha vida Eu acho que ela deve ter tido algum problema Lá no casamento Sei lá Porque assim que ela resolveu ficar E aí ela falou essa coisa bonitinha para mim Que eu tinha sido Imediatamente eu desci correndo Ela falou Ah, inclusive eu vou estrear na rádio Mulher E quero você na estreia Nossa E aí lá, claro, com certeza Peguei os dados todos para ir Aí desci correndo para o diretor do jornal E falei, olha A Hebe acabou de ligar para agradecer a nota Aí ele mudou a percepção na hora Aí ele falou Então você vai lá entrevistá-la E faz uma matéria bacana para a gente Aí eu fui entrevistar Quando eu cheguei estava chovendo muito A Hebe estava com uma toalha na mão Toalha de rosto E aí começou a enxugar a minha cabeça Ai, para a sua alma ficar bem sequinha Para você fazer uma matéria bem bonitinha Com mim, que eu acho que é a Hebe Aquele jeito de Hebe, né? E aí eu fiquei, claro, apaixonado Ficamos amigos por 40 e tantos anos Foi aí que começou Contei para ela Você foi namorada do meu pai Aí ela lembrou Ela lembrou Porque ele foi namorado dela E noivo da irmã dela, da Estelinha Ia casar com a Estelinha Quando conheceu a minha mãe Então aí Parou e casou É legal Léo, e a gente acaba mesmo Se tornando amigos De entrevistados Que a gente vai E a gente acaba tendo uma aproximação, né? Isso também aconteceu com a Elis e Regina Que vocês se tornaram muitos amigos, né? De jantar junto De sair, não foi? De ficar no... Ela botava uma cadeirinha branca No Teatro Bandeirantes Quando ela fazia o Falso Brilhante Ela falava Você vai aprender mais aqui Me vendo cantar Do que ir para a faculdade Botava uma cadeirinha E fazia o Cabula Aula Para fazer o show dela Ficamos muito amigos também E, Léo, hoje em dia A gente até vê Que tem muitos jornalistas Que evitam até mesmo Ter uma certa proximidade Com artistas Porque isso acaba Que naquela hora De dar uma informação Daquele artista que é amigo É muito mais difícil, né? Você passou por isso Na sua profissão De dar uma notícia De um amigo Mas, ao mesmo tempo Você querer evitar Por conta desse laço? Olha, eu acho que não Acho que também Eu tive sorte De ter amigos Artistas Que eram muito bacanas Então, em nenhum momento Eu tive essa questão Fiquei muito amigo De Irene Havas Acho que sou até hoje Um monte de gente O Aelk A Aelk virou minha irmã A Aelk ficava aqui em casa Era a paixão da minha vida mesmo Uma das maiores dores Que eu tive Foi a perda dela O Pedro de Vilar Era meu amigo Mas aí já Porque aí eu já era artista Vamos dizer assim Eu já estava no júri Junto com eles A coisa foi meio que Se misturando Mas, graças a Deus Eu tive grandes amigos Eu tive um problema Uma vez Eu gosto até de contar Porque eu confio na fonte Eu sou muito politizado Porque o meu pai Ser jornalista político Aquela coisa toda Atrás dessa bagagem sua Eu convivi com políticos A minha vida inteira Então eu tenho essa coisa De posicionamento político Muito forte em mim E eu lembro que participava Das diretas já Fui lá para o Palanque Cosmar Santos Aquele povo todo Eu lembro da Fafá cantando E aí um dia Me liga uma assessora da Fafá E diz assim Leão Lobo Preciso falar com você Fafá está muito mal Fafá está com câncer E está com um problema seríssimo Mas ela está muito magoada Eu acho que a coisa Vem da mágoa Porque ela foi esquecida Pela imprensa Ela está sendo hostilizada Pelas posições políticas Que ela tomou A favor das diretas já Aquilo mexeu comigo De um jeito Nossa, imagina Nem pensei E dei a nota Falando que absurdo Não sei o que Fafá E aí veio que ela estava doente Bom, saiu a nota publicada Estava na Folha da Tarde Fafá me liga E diz assim Leão Lobo Eu vou lhe processar Eu digo Por que, Fafá? O que foi? Ela disse Se você disse que estou com câncer Eu não estou com câncer Quero saber quem foi Que inventou isso Não sei o que Eu falei Fafá foi a sua assessora Eu falei o nome E tal Aí ela falou Isso é absurdo Isso é absurdo Isso não existe Isso foi inventado Não sei o que Bom, perda a vida Ficou um tempo assim Meio esquisita comigo E aí eu desmenti imediatamente Eu falei Fafá Fafá está bem E tal Mas foi uma coisa Que eu aprendi muito Nesse momento A não confiar Às vezes Nem no próprio artista Ou até No ator dele direto E tal Porque às vezes Está sendo usado Claro que ficou Claro para mim Que eu fui usado Para trazê-la para a mídia E não era Na verdade Não era isso Talvez ela nem soubesse Foi a pessoa Que fez aquilo Para trazê-la E tal Mas enfim Mas fiquei muito mal Com isso Mas hoje sou amigo De Fafá também Adoro Sou amigo da Mariana Filha dela Muito amigo E tal Hoje em dia São amigos Leão Como foi essa transição sua Do jornal De toda essa questão Do colunismo Para a televisão Teve muita diferença Você sentiu muito Essa diferença Porque televisão É aquela questão Mais da imagem Você acaba se tornando Uma figura pública Também Um artista Querendo ou não Eu no começo Tenho até uma história Engraçada Que eu participei De um troféu imprensa Eu acho que em 1981 Por aí E aí o Silvio Me chamou no ar Se eu não queria Trabalhar com ele E aí eu falei Não Eu não queria Trabalhar com a televisão Aí eu falei Não, Silvio De jeito nenhum Porque eu sou crítico De televisão E eu vejo a televisão Lá na minha casa E tal E se eu tiver contato Com as pessoas De televisão Isso vai prejudicar Minha carreira Eu quero ser isento E não sei o que E tal Nisso O Ferreira Neto Estava no júri Do troféu imprensa E o Ferreira Neto Se atendeu E começou a bater boca Comigo Dizer Olha, garotinho Meio assim Já ironicamente Você está chegando agora Mas eu posso dizer Que eu trabalho com isso Há 40 anos Não sei o que Eu já sou crítico De televisão Há um tempo E trabalho na televisão E não tenho problemas Com isso Aí eu falei Não, mas desculpa Mas isso é o senhor Falei Eu estou chegando agora Eu não me sentiria bem Eu estou falando de mim Não estou falando Não estou querendo atacar o senhor O Silvio amou essa parte Só que parou Ele não me chamou mais Quando em 1990 Eu fui levar um troféu Para ele Como o melhor animador do Brasil Aí eu estava no camarim Inclusive ele ficou falando Do tesão da Elk Isso aqui uns 15 minutos Eu entrei em cena E falei assim Olha, Silvio Eu estava pensando O que te dizer Para justificar Que você é o maior animador do Brasil Mas agora eu vi você 15 minutos ainda de programa Falando sobre o tesão da Elk Sem dizer que a palavra tesão Não pode ser dita na televisão Então, quer dizer Só você para conseguir fazer Você é o maior animador do Brasil Aí ele falou Pode parar Pode parar de elogiar Porque quem vai elogiar aqui sou eu Tenho te visto fazendo televisão Eu estava mulheres Começando ali Mulheres Fazer uns dois meses E ele falou Eu tenho te visto na televisão E você faz televisão Eu ensino muita gente A fazer televisão Você não precisa ser ensinado Eu vi que você já sabe Ele falou assim No ar Ele falou assim Eu quero saber Quando é que você vai estar Aí no meu júri Aí eu falei Ah, agora que você me chamar Ele falou Não, eu já chamei uma vez Lá em 1981 E você me esnobou Ele lembrou Imagina, nove anos depois Nove anos depois Ele falou assim Você me esnobou Vai me esnobar de novo? Eu falei Não, eu estou muito grato Eu aceito, sim Não sei o que e tal Eu falei Naquela época eu era bobo Eu achava que não podia e tal E ele falou Então, domingo que vem aqui Foi assim que eu comecei No show de calores E foi nesse mesmo ano Que você começou um programa no SBT Que foi o Aqui e Agora, né? Então, aí logo em seguida Ele me chamou Eu estava indo muito bem Lá no júri e tal Aí ele me chamou Eu falei Vou lançar um programa novo policial É um programa americano e tal Que eu quero Mas você vai fazer a parte leve do programa Aí ele queria o Pedro de Lara também Mas aí o Pedro de Lara não deu certo Ficou um outro ator depois Fazia aquele negócio dos aposentados e tal Mas era eu e o Pedro de Lara que ele tinha escolhido E aí eu fiquei Eu fiquei três anos Fazendo o Aqui e Agora Quanto praticamente durou a primeira fase do Aqui e Agora, né? E realmente era muito... Assim, era um minuto Eu tinha que contar quatro, cinco fofocas em um minuto E um minuto E um minuto Nossa Chegando com as minhas quentinhas Não adiantou nada o Chico Anís de derrubar o talentoso comediante Pedro Bismarck da sua escolinha Porque a Globo agora está atrás do criador do Nércio da Capitinga Não só para dar um programa exclusivo para ele Como também para oferecê-lo uma participação fixa no Fantástico O mais difícil era fazer o texto para falar rápido na hora, entendeu? Dar as informações em tão pouco tempo, né? Mas ele queria que eu usasse um smoke e uma gravatinha com borboletas E aí eu achava esquisito porque era seis horas da tarde Eu falava botar smoke às seis horas, né? Uma coisa meio estranha Aí um dia encontrei com ele na Vila Guilherme Você vê a cabeça do Silvio como é engraçado E o Silvio tem muito isso, né? Do corte de cabelo, da roupa, né? Ele tem isso do ritual, né? Aí ele me olhou e falou assim no corredor Muito bom, muito bom o que você está fazendo lá no Aqui Agora, viu? Aí eu falei, obrigado, Silvio E ia passando Aí ele, pá, só uma coisa Não usa mais aquelas gravatas coloridas Usa só a vermelha E eu fiz assim Que coisa esquisita Aí cheguei no camarim Falei para a Páscoa Era uma camareira muito querida Aí eu falei, Páscoa, por que o Silvio falou isso? Ela falou, ah, não sei, mas melhor então Pegou todas as gravatas, guardou E deixou só a vermelha Até hoje eu passo na rua As pessoas falam assim Ah, eu adorava você no Aqui Agora Com aquela gravatinha vermelha Olha que coisa maluca É algumas coisas que ele faz Que não tem explicação Mas que com o tempo a gente vai entendendo, né? Exatamente, é E depois de tantos anos Você volta para um programa Agora, que eu vou focalizando Que é um programa que trouxe de volta Isso para o jornalismo de celebridade Com comentaristas Com colunistas Isso foi muito legal A gente poder ver essa tua participação No Fofocalizando Nesse novo tempo do jornalismo Nesse novo mundo Então, você me perguntou até Se eu tive dificuldade De ir do jornalismo escrito para a televisão Vou te dizer que não Porque eu já fazia rádio E rádio é uma linguagem muito próxima da TV De certa forma Mas eu tive dificuldade Agora que começou a internet Porque essa maluquice Da velocidade De repente apareceu tanta gente Fazendo fofoca Ao mesmo tempo Então, isso Eu estranhei um pouco Porque eu Era o tradicional Era eu que fazia Eu, a Sônia, o Nelson E pouca mais gente, né? Sim Hoje eu vejo esse menino Alessandro Lobianco Lobianco Que é o Sônia Tem outros aí maravilhosos O próprio Fefito Que trabalha comigo, né? Deixa eu só explicar Que eu fiz o Fofocalizando Na verdade, começou comigo com a Mama Depois se ampliou para outros também Aí eu saí hoje Eu saí do SBT Na época da pandemia Aí eu Um corte grande Eu estava passando por um momento difícil Eu saí Hoje eu estou na TV Gazeta E até agora Nessa sua transição Para a Gazeta O Silvio também Convidou você de novo Para retornar ao SBT Isso que é bem curioso Ele tinha você de volta, né? Faziam duas semanas Que eu tinha assinado com a Gazeta Ele me chamou de volta Aí eu falei Ai, Silvio, agora não dá, né? Porque eu assinei Ele falou Olha, contrato a gente rasga Mas não quero te forçar nada Aí eu falei Não, Silvio Mas dessa vez Eu não tenho Não tenho Não dá para rasgar Porque eles foram Tão acolhedores comigo Num momento que eu estava ali De pandemia Que eu fiquei desempregado Foi um momento difícil Para todo mundo, né, Leão? Então, assim Eu acho que você sentiu Esse acolhimento E todo esse afeto Que a Gazeta trouxe Que eu acho que você achou Que não era justo no momento, né? Deixar esse projeto E partir para outro, né? Você sabe que eu comecei Na Gazeta Há 44 anos atrás Fazer televisão Eu tenho de carreira Há 48 Mas televisão Eu comecei a fazer na Gazeta Como ator Em 1977 Olha quanto tempo faz 44 anos Isso E um novo momento Agora da sua vida Também Que é você voltar A atuação como ator, né? Vai estrear agora No streaming, né? Uma minissérie Com 15 capítulos No qual você faz parte do elenco Como é que está sendo isso? Voltar também para a atuação É, eu, na verdade Eu nunca parei Minha carreira de ator Parar, parar mesmo, né? Eu, às vezes, dou uns espaços Por causa da televisão Por causa do jornal Por causa do meu trabalho Paralelo da rádio Mas eu nunca parei O ano passado É uma grande paixão sua, né? É, essa é a minha paixão Antes da pandemia Eu fiz uma peça Até, acho que comecei Da pandemia Eu fiz uma peça Uma comédia do além Que eu fazia um anjo, né? Que tentava levar um cara Que morreu E aí o cara não quer ir É uma comédia hilária Fiquei dois anos fazendo Foi muito, muito, muito legal E com um elenco maravilhoso Com a Cris Freitas Um grande elenco E foi bárbaro Aí, agora, eu recebi um convite Para fazer essa minissérie É uma minissérie Vamos dizer, infantil, juvenil E tem uma pegada bacana Sobre crianças talentosas Crianças que viram ídolos Essa coisa toda E eu faço um apresentador de televisão Bem-sucedido E a Mama faz uma apresentadora de televisão Que largou a carreira Foi embora do Brasil Voltou Está meio decadente E tal E somos rivais na história E eu tenho uma ex-mulher complicada também Tem uma história ali E eu quero que meu filho seja tão famoso quanto eu Eu quero meio que fabricar um pequeno ídolo e tal O ídolo, né? É, o mote da série é mais ou menos isso Mas é muito divertido É um texto de um menino Que eu até queria chamar a atenção Porque ele é um grande redator Ele me imitava na praça Ele fazia o Leão Lobo na praça Junto com o Porpetone Fazia a Mama E ele fazia o Leão Lobo Então eu conheci ele assim, como ator Mas ele escreve lindamente Eu aceitei fazer essa minissérie Pelo texto dele Que é um texto realmente primoroso Então eu queria até chamar Tem que ser uma DJ Não é? De... Ai, meu Deus De V Castilho Acho que é isso De V Castilho É um ator maravilhoso E um redator maravilhoso Nossa, que legal Leão, eu queria te perguntar agora O que você ainda sonha em fazer ainda Dentro da televisão Ou em qualquer outro ramo ainda O que você ainda guarda lá no fundo Lá que você teria vontade de realizar ainda? Ó, vou te contar em primeira mão Olha, aí sim, hein? É um sonho que eu estou realizando Aliás, eu já fiz Ah, você já realizou, então? É, eu já fiz esse programa um tempo Mas aí eu saí da Gazeta E aí fui para a Band na época E aí ficou interrompido E agora eu estou retomando esse programa Que é um programa cheio de música, entrevistas Um programa cheio de artistas Acho que vai chamar um arroz, feijão e fofoca Arroz, feijão e fofoca Que não me lembrou E aí eu saí E estava indo muito bem quando eu saí Eu lembro que um dia Bati até o Raul Gil Que estava na época no auge Lá na Record e tal Então é um programa que deu certo E agora a gente está retomando Uma parceria da Gazeta Com uma produtora independente E a gente vai fazer Lá na Gazeta mesmo Já tem data para a estreia já? Para a gente poder conferir? Olha, a gente está pensando em fevereiro para estrear Fevereiro, ano que vem É, que a gente começa a gravar Acho que o primeiro agora Um piloto, um primeiro Agora em janeiro E para estrear em fevereiro E é um programa Que é um sonho mesmo Porque é cheio de artistas É cheio de gente Ai, que legal Eu gosto, mais de gente Gosta, Leão E a gente já está aqui na expectativa Para poder te ver logo nesse novo programa E ir realizando esse grande sonho Que era seu também Que com certeza vai ser sucesso aí Porque tudo que você faz, Leão Querendo ou não É um sucesso Olha, eu falei Eu falei assim de primeirinha para vocês Não tinha falado isso para ninguém Aí sim A gente já está contando aqui os tempos Para a gente poder logo assistir você aí nesse programa Leão, eu queria te agradecer Por essa entrevista Para a gente poder conhecer um pouco mais E saber já em primeira mão dessa novidade aí Muito obrigado, Leão E muito sucesso nesse novo projeto na sua vida Eu estou muito feliz Poder falar com você Você me foi muito bem recomendado Ai, que bom Eu vi sua fotinho lá No celular, né? E... Olha, eu falei É bonitinho Mas aqui, estou vendo Aqui é muito mais bonito do que eu imaginava Olha Você falando, eu vou acreditar É para acreditar Beijos, viu? Um beijo Um beijo nessa longa carreira para você Querido Amém Muito obrigado Já Já Obrigado, Leão Beijão Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau